Muito obrigado, Sr. Deputado. Há uma coisa que gostaria de assegurar. Quando tivermos a decidir as questões das reformas, teremos em conta o futuro do sistema de segurança social, mas teremos também em conta o passado da vida de quem começou a trabalhar em condições, onde felizmente hoje já não se começa a trabalhar nessas condições. E não tenho muita dificuldade, porque faço parte de uma geração onde só em 1969 se foi atualizado o limite de idade para começar a trabalhar dos 12 para os 14 anos, e que já era aqui deputado quando em 1991 foi aumentada a idade para os 16, para os 16 anos. Portanto, eu não tenho dificuldade em ter isso presente, porque conheço muitas pessoas da minha geração, muitos antigos colegas meus de escola que tiveram de deixar precisamente a escola para ir trabalhar e que vão seguramente, e têm seguramente direito a trabalhar menos anos do que eu, porque não tiveram a oportunidade que eu tive de poder concluir os meus estudos só quando concluí a Universidade. Mas não tenho dificuldade em ter isso em conta, Sr. Deputado. Como também não tenho dificuldade em ter em conta as necessidades que existem no Serviço Nacional de Saúde. Não tenho eu, não tenho o Sr. Ministro das Finanças e muito menos tenho o Sr. Ministro da Saúde, que todos os dias temos que enfrentar e lidar com essas carências profundas que existem em muitos serviços sociais. é na saúde, é na educação, é nas forças de segurança. E é por isso que temos estado a fazer um esforço, e um esforço significativo, Sr. Deputado. Só o ano passado, no setor da saúde, ingressaram 4.600 novos profissionais, 1.400 novos médicos, 2.000 novos enfermeiros e 1.000 novos profissionais designadamente assistentes e técnicos de diagnóstico no Serviço Nacional de Saúde. O problema é que estes números, sendo imensos, são ainda insuficientes para responder às muitas necessidades que se foram acumulando. Mas aquilo que nós temos por certo e por seguro é que para continuarmos a avançar com segurança, sem recuos, na reposição dos direitos e no bom funcionamento dos serviços públicos, nós temos que dar passos que vão de acordo com o tamanho da perna e com o solo bem firme para não cometermos nenhuma asneira que dê oportunidade àqueles que estão sempre à espreita de reverter as medidas de progresso que temos vindo a conseguir ao longo deste ano e meio, o que possam vir a fazer. Não, não lhes vamos dar a oportunidade de reverterem aquilo que estamos a fazer e de termos de consolidar para que seja uma garantia definitiva e futura para a saúde de todos os portugueses. É isso, precisamos de saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado.